Bom dia galera, todo mundo sabe que eu tô terminando o disco, sei que tá todo mundo apreensivo, todo mundo muito ansioso, já tem dois anos que a gente tá esperando esse CD e a gente vai ter que esperar mais um pouco porque saímos hoje seis da manhã, eu acabei de acordar agora, cheguei em casa seis da manhã, acordei agora, já tô indo pro estúdio novamente pra poder finalizar o disco, que não vai sair hoje, não vai sair amanhã nem domingo, vai sair a partir de segunda-feira, segunda, terça ou quarta, eu não vou anunciar mais porque é muito olho de seca pimenteira, é muito atrasalado, agorando, pensando negativo, então, pra que essas energias negativas não venham pingar por aqui, a gente vai surpreender vocês semana que vem com a data, com o horário e o nome do CD já pra ser lançado, tá bom?